Olá pessoal, vamos falar aqui nesse vídeo de forma bem rápida os principais elementos do console aqui do OBS. Para quem já tem familiaridade com softwares de gravação, softwares de áudio, não vai sentir nenhuma dificuldade aqui em operar o console do OBS. O que é importante aqui? Importante é você verificar que há esta barra de ferramentas aqui em que a maioria dos problemas e soluções dos problemas você vai trabalhar aqui com a configuração. Pode ocorrer algum tipo de problema aqui, tanto na transmissão quanto na gravação, na escolha do tipo do encoder, se é por meio da placa de vídeo, se é por meio do software, se der conflito você vem aqui e troca. Como é que você vai saber que vai dar conflito? Você vai clicar aqui no botão de gravação e ele vai abrir uma tela de erro. Você vai iniciar a transmissão e ele vai abrir uma tela de erro. Aí você vem em configurações e marca bem aqui, na saída de vídeo, você vem e troca de NVENC para o X264. O que mais aqui que tem de interessante? O console de mixer de áudio. Ele vai controlar os níveis de áudio do microfone, se você tiver um microfone, vai controlar os níveis de áudio da webcam, se você estiver utilizando da webcam e vai controlar o nível de áudio do desktop quando você está usando uma mídia, como um vídeo ou um áudio do navegador, por exemplo. Cuide sempre para que esse nível não atinja o vermelho. Aí você vem aqui nesse botãozinho e vai trabalhando. Aqui nesse cantinho eu tenho o que é de mais importante no OBS e é o que transforma ele em uma ferramenta bastante poderosa para a transmissão ou a composição da gravação da sua aula, que são as cenas. E as cenas são compostas por elementos que aqui no software são chamados de fontes. Ou seja, da onde que eu vou pegar, não sei mais, qual é a fonte que eu vou colocar dentro desta cena. Então aqui eu montei algumas cenas e no próximo vídeo a gente vai aprender a montar cenas que eu coloquei algumas coisinhas. Essa aqui eu chamei de webcam mais internet. Então eu tenho a webcam mais o navegador da internet aqui, que eu dispus dessa forma. Poderia deixar ele mais pequenininho, mais grande e tal, mas no outro vídeo a gente vê como é que isso funciona. Esse eu chamei de webcam tela cheia. Esse eu chamei de imagem, ele tem um fundo em branco aqui. E mais o navegador posicionado aqui, está vendo? Em azulzinho. E um e-mail aqui para contato. E aqui eu coloquei uma vinheta. Pode ser uma abertura da sua aula ou do seu programa previamente construída e que vai ser colocada aqui. Deixei por último aqui, mas não menos importante, é o modo de exibição aqui do software. Se você clicar aqui no modo estúdio, ele vai abrir duas telinhas aqui. Nesta área ficarão a área de edição, vamos chamar dessa forma, que previamente você pode ver o que será passado em seguida ou algum ajuste que você queira fazer em uma determinada cena e após clicado no botão transição, ele vai para esta outra tela chamada de programa, que é o que realmente será gravado, se você está utilizando o OBS para gravação ou o que será, está sendo transmitido, se você está utilizando o OBS para uma transmissão. Eu vou colocar uma das cenas aqui, que é webcam tela cheia. Veja que apareceu na prévia, mas não apareceu ainda na visualização ali da transmissão ou da gravação. E eu venho para transição. Aqui ele já ficou engatilhado aqui para a vinheta, ele só não carregou aqui, mas a hora que eu clicar em transição, ele vai para a vinheta. Então, se eu estou a transmitir ou a gravar e eu quero trabalhar com uma gravação que inicie, por exemplo, com uma vinheta, eu clico em transição, vem a vinheta, o software já deixou preparado aqui a minha outra imagem, venho em transição e mudo. Essa transição, ela pode ser por meio de corte ou com efeito de esmaecer. Aí você vai controlando o quanto que você quer, quantos milissegundos vão ocorrer a transição de uma cena para outra de forma um pouquinho mais branda, desta forma aqui, está vendo? Que ele fez um efeitinho ali e não foi trocando de forma abrupta. Então, em resumo, a tela do OBS é bastante simples de operar. Então, você tem a montagem das cenas, o que vai ter dentro de cada cena, o console de mixer de áudio, o controle de como serão as transições dessas cenas, aqui uma barra em que eu trabalho com gravação, transmissão, o modo da exibição do software e principalmente configuração. De básico do OBS é isso daqui. No próximo vídeo eu mostro como começar do zero, após a instalação, a montagem de uma cena.